Abertura Abertura Blues Blues Trying to drive me way flex a fire Música Música DJ Tiago, acendo a festa. Música Você não vale nada, mas eu gosto de você, você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber porquê, tudo que eu queria era saber porquê. Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tipo cinturinha fina, um bobô GG gigante Sou a mulher melancia e rebola todo instante Tipo cinturinha fina, um bobô GG gigante Sou a mulher melancia e rebola todo instante A velocidade 5 ensinei para vocês Agora eu quero ver a velocidade 6 Vai, 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 vai Como Zaqueu, eu quero subir O mais alto que eu puder Só pra te ver Olhar para ti E chamar sua atenção A minha alma tá armada e apontada Para a cara do sucesso Os pais sem voz Pais sem voz Não é paz, é medo Às vezes eu falo com a vida Às vezes é ela que diz Qual a paz que eu não quero conservar Pra tentar ser feliz Às vezes eu falo com a vida A minha alma tá armada e apontada A minha alma tá armada e apontada A minha alma tá armada e apontada Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça É ela menina que vem e que passa Seu doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado Do sol de Ipanema O seu balançado É mais que um poema É a coisa Quando a gente se encontrar Tudo vai ser tão perfeito Eu quero te curtir demais E eu vou aliviar Esse aperto no meu peito Que vontade não dá mais Se no telefone é bom Imagina aqui bem perto Eu sentindo o teu calor Sem medo de ser feliz Tô com o coração aberto Com você eu tô esperto Já me acostumei Com seu jeitinho de falar No telefone Descerias pra me provocar Quando eu te pegar Cê tá perdida Vai se arrepender de um dia Ter me tirado do meu lugar Cause this is day long Day long night And no one's gonna say You'll probably be the love strike You know it's day long Day long night You're fighting for your life Inside a killer Dweller Tonight You hear the door slam And realize there's nowhere left to Tô ligado Fé em Deus que ele é justo Irmão nunca se esqueça Na guarda guerreiro Levanta a cabeça Truta onde estiver Seja lá como for Tenha fé O que até No lixão Nasce flor Ore por nós Pastor Lembra da gente No culto dessa noite Firmão Sede quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função Mó tabela Rô Desculpa aí Eu me Sinto às vezes Meio pai Seguro Que nem um vira-lata Sem fé No futuro Don't worry About a thing Every little thing Is gonna be alright So don't worry About a thing Cause every little thing Is gonna be alright Rise up this morning Smile with a rising sun New blood Joins his earth And quickly Be subdued Through constant pain Disgrace The young boy Learns their rules When the time The child throws in This would be more Than a wrong Deprived of all his thoughts The young man's struggles On and on his doom Ooh I'll fight one to his own Voy de fiesta en fiesta De fiesta en fiesta voy Voy bailando puta El ritmo que es mejor Todos en la fiesta Comienzan a bailar El ritmo de puta Que es sensacional Guármete, guármete, guármete Porque esto es PUNTA Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida Espero ainda a minha vez Compenso que sou de origem pobre Mas meu coração é nobre Foi assim que Deus me fez E deixa a vida me levar Vida leva a mim Deixa a vida me levar Vida leva a mim Deixa a vida me levar Vida leva a mim Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Vai! Te dei o sol, te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Você é raio de saudade Ah, que eu não sei lá em cima Cadê a minha chão Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL